Esqueça a Coração Um novo dia Um outro alguém Virá de fazer feliz Esqueça a Coração Essa traição Futuramente Será tudo diferente Outra mulher Compreenderá o seu amor Você será muito feliz Para sempre Esqueça a Coração Aquela ingrata Esqueça a Coração Essa mulher Que não é aqui Amanhã Será um novo dia Um outro alguém Virá de fazer feliz Esqueça a Coração Essa traição Essa traição Futuramente Será tudo diferente Outra mulher Compreenderá o seu amor Você será muito feliz Você será muito feliz Para sempre A Coração A Coração A Coração A Coração A Coração A Coração Legenda Adriana Zanotto